Fala galera, aqui é o Pana de Chão E aqui é a Pana de Mesa Depois da morte da Manu Gratu, o que acontece? A Manu tá malucona Eu não acho a menor graxa Eu não acho a menor graxa Graxa, vai começar um confronto nervoso aqui Tem gente pra tudo empantelada, tá? Pra chegar mais perto Ah, que bom! Me entreguei pouco Me entreguei pouco o que é velho Será que você gravou a foto aqui? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Veja lá, tchau! Tchau, tchau, tchau! Dá uma aquelas aparecidas no ombro Ainda bem que ele tem o ombro Tá chegando, tá chegando Bem nova, gente Tô pegando, estirando, estirando, estirando Não, não tá lindo, estirando Vem pra cá, vem pra cá Deixa chegar mais perto Tá vindo mais, tá vindo mais Tá vindo mais Tá vindo mais, tá vindo mais Tá vindo mais Tá vindo mais Tá vindo mais Eu me adoro Eu me enredo Vem pra cá 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 Fede aí, Lar. Já bem cheiradinha, tá muito claro, gente. E ele vai se achar uma vez muito feinada. E e a outra vai tomar um vado um outro. 5, 6 ou 4 kg. E a outra vai tomar um vado um pouco. 4. 1, 2, 3, 4 ó 2, 3 ó 2. 1, 2, 3 ó 2. É, fã e 2, 3 ó 2. Mano, deu um negócio na vida chamado porra louquice. Mas eu não conheço isso. Tá me matando. Olha o anão. Vamos pegar agora. Você vai pegar fogo no fim. Você pega fogo? Tá perdido, meu filho? Meu pau é dano na minha vida. Ah, não tem mais. É tudo que eu falo. Não tem mais. Se esconde, caramba! Onde ele tá? Onde ele tá, mano? É um jeito. Se esconder sempre é melhor a opção. Eu tenho cinco e acho que é isso. De onde ele tá gerando? Ai, não. Tem mais no meio. Tem mais no meio. Eu acho que eu vou fazer uma festa também. Tem mais no meio. 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 Acabou? Acho que acabou. Eles foram muito burros. Joana, cadê você? Acabei de matar 400 pessoas, Joana. Estou te vendo. Tudo quase pronto. Estou a caminho. Marquinha, Nuratou. Gabriel, Nuratou. Fomos atacadas. Ela morreu enfrentando a Trindade. Avá, merda! Como dar uma notícia sem ter um pinto de vontade de viver? Cadê a minha mãe? Morreu. Estava no controle dela. Sou a mãe. Era a vaca. Voltou ao mundo. Mas esse é o amuleto do líder. Sim, ela morreu. Agora ele pertence a você. Mano... O moleque tá com um... Um belo foda-se pra minha irmã. Ela era uma guerreira. A mãe dele morreu. Parece que... A mesma frase que você falou. Ô, mano. Eu acabei de acertar o mosquito que tava ensinando nossos sacos. Se pudermos instaurar o sol, pegarei a caixa. Não vou deixar a seita de Koukoukã pegá-la antes. Comecem a preparar a câmara sepulcral. Mano, tu moleque é uma gorda, né? A vida viverá em nós. Koukouk. Koukouk. Ajude eles com o barco. Eu vim com a mão. Vamos nos preparar pra batalha. Vão me encarar. A peleão irá vencer. Nós voltaremos. Mas, pelo menos, vamos, Rafael Marcos. Quantos minutos faltam aí? Oito. Abre cuidado. Estaremos prontos quando voltarem. Nossa, o cara é assim. Ah, seu olho é bonito. Então, e agora? Vamos voltar pra Kuakiaku. 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 Kuakiku. Aqui tem fru. Aqui tem cu, viado. Aqui tem cu, viado. Trollê. Trollê. Pra que você viu isso aí mesmo? Ah, agora ela tá com roupa de gente, graças. Tudo isso sobra mais um enigma. O que ele disse aí? O coração da serpente está no cálice, perto das faças de pedra. Bom. É melhor que nada. É, talvez. Precisamos encontrar a caixa e pôr o fim nisso. Eu acho que tá chegando ao fim esse jogo, hein? E eu não me contendo. O corpo está tremendo, deve ser tremendo. Eu acho que dessa sangueira foi o Jona, acho que ele morreu. Tá pegando a cor. Basa, irmã,ila. E que essa sangueira, foi o Jonah, acho que ele morreu Talvez a gente esteja sempre impedido na tela Se o Jonah morrer, ela é muito cogeira Ela está matando o jovem inteiro E ela ainda não morre Tudo isso por causa de uma caixa verteada E eu acho que a bateria pode acabar com o seu momento Jonah, você tem dois palmos? Mas ela está acabando com a bateria Jonah! Eu vou fumar ela bem aqui Então, se mexa Vira a sua mão A sua faca deve ter uma pescada com mais Não dá mais O que tem ali? Ai Filha, vem lá Olha a bola tocada Ela solta a capaquinha? Solta Vem aí, com o pé Mergulhei na merda E é bom que você ganha de cortes Tem 350 ônibus aqui Qual seria a aparência de uma pecha mágica? Nossa! Vai pegar fogo Eu paro já Volto já Voltei, pessoal Tenho seis minutos Vou matar esses caras Eu não vou matar todos E eu estou só com uma faca E tem muita gente aqui Não sei pra que lado que eu estou E o alto Droga! O que ele vai chamar a atenção? Aqui está bem Vá, pare, espere Vá rápido A vida é de um soldado Pode chegar mais perto O soldado O seu mito Isso eu não pude espirar até amanhã? Não Não Se você está prontinho Esse caso aqui Continua a negar Continua a negar Tudo livre Certo, última vez Acho que já procuramos aqui Aqui E talvez aqui É disso que você lembra? Sim Ah, isso importa? Se a gente chopeu a primeira vez Tem que vasculhar de novo É, tem razão Tá bom Acha que o rio está mais alto Ou baixo do que antes? Por favor, cara Para de me pedir para lembrar das coisas Assim que cancelaram a operação Novo Solitário da última vez Eu esqueci de tudo Eu tenho que começar por espanar Qual seria a aparência de uma caixa mágica? Quantos minutos eu tenho aí, mamãe? Quatro, cinco, três, cinco Vem aqui, idiota Viu algo? Nada Vai, vai Chega mais perto, garoto Agora eu vou ficar parado Aqui, parece vazio Quando eu tiver algo para relatar Irei relatar Eu devia esperar um tipo de frio Um orgulho místico É de olho Não tem saída Viu algo? Para de perguntar Chega mais perto Meu espanar O que você pode esperar até amanhã? Não Ele já chegou, ele já chegou Ele já tem que ter que colocar para trás Seria mais fácil Se não estivesse chorando Encontrou algo? Quando eu tiver algo para relatar Irei relatar Eu não sei como criar bombas Eu não li Por que a pressa agora? Quanto eu tenho, mano? Eu devia esperar um tipo de brilho Um murmúrio místico? Viu algo? Para de perguntar Aqui parece vazio A coisa está feia Mas é de fumaça Isso não está certo Eu sou burro ou o que? Eu mandei o cara para o outro lado Miguel viu? Miguel viu? Não tem saída aqui Miguel viu? Pelo amor Chegou perto Viu algo? Quando eu tiver algo para relatar Irei relatar Estou começando a ficar estressada Isso eu não podia esperar até amanhã? Não Eu usei a minha distração no lugar errado Eu estou com pouquíssimo tempo Acho que você tem que dar uma porra louquice Com um arco em frente Nossa Agora eu chamei a atenção de meio mundo Você vai ter que mudar para essas coisas Agora Muda Voltei, gente Preciso terminar a sua joça Eu deixei passar a oportunidade Encontrou algo? Não, mas eu posso ter que encontrar Devei, sacagem Chegou a uma que derra, imbecil É eu? Não, estou falando com esse idiota Não sei o que é o idiota Foi ótimo, foi ótimo Nossa, eu vou por um povo Eu ia na porra louquice Nossa, que roubada Para de perguntar Aquele cara está voltando para mim Não vai dar certo Já me cansei É agora, cadê o outro? Posso essa agora Não tem saída aqui Não tem saída aqui Onde está o cara que estava aqui? Não sei se não Ah, está só do outro lado É um viado mesmo Viado Encontrou algo? Ei, viado Quando eu tiver algo para relatar Irei relatar Ah, eles são muito folgados Eu não sei por onde que eu vou matar esse desgraçado Eu acho que você matava no arco Amarelinha Eu não tenho arco Ah, é? Acho que não Tenta Não, não consigo Ela só tem a faca É uma vaca mesmo Tem quando você puxar ele por aqui Não posso esperar para ver essa caixa aqui Tanto ouvir falar Não vai dar certo Óbvio que não vai dar certo Tem quando você só sair Não está aqui corpo a corpo E você vai tentar subir por ali Sem ninguém me ver Você pode ir só apertando aqui Deu a falada Pensa Eu estou só com a faca Não sei se você vai ter uma cara É a mesma coisa Ah, os caras estão no cérebro Uma caixa mágica não é exatamente E agora? Ah, preciso de alguma coisa para dissipar os dois Esse cara tem uma arma, hein? Não dá para pegar não? Leitinha? Sim Aqui parece vazio Legal, já pode dissipar vocês dois Seria mais fácil se não estivesse chovendo Eu vou dar uma pausinha A mana tomou no cu Estou sendo atacada É a hora de tirar Vamos ver o picar Ele tem calçuro Ai, desgraçado Não Faltando um vagabundo O mano vai tentar fazer Eu estou com pouca bateria Ah, legal Voltou todo mundo Mas eu não estou sentindo Certeza? Voltou Vai ter quem jogar Ah, merda Merda Tudo isso Eram quantos? Eram cinco Abra, suave Vem ver isso Vem cara não, vem coração É o que? Filho da puta Vem cara não Vai, pare Espere Vá rápido A vida de um soldado Ah, é um viado Tá, vamos ver Vem Ó, vou entrar essas coisas Mas eu vou tentar nisso Me encontrou algo? Isso é sempre É droga Não Vai Não vai nada É, vai nesse Não, por que você foi nesse? Boa, mano Isso que eu não podia esperar até amanhã Eu não sabia nem que você estava gravando Por um dia já tinha acabado Eu não bateria pra responder É, ela vai acabar a qualquer momento Certo, última vez Acho que Legal Vem no cu 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 Vou se curar Se esconde na floresta Eles vão perder você Não Como é que cura? Cura em Flamengo Ela tá se curando Qual é o botão? É Esse com A Última localização Desconhecido Despiste inimigo 10 vezes Eles foram despistados Isso é bom Agora tem que matar Eles na sorrateira Ou então já Pegar o caminho das rodas Eles também foram lá de lá E se você estiver correndo Pro objetivo Acho que não vai dar certo Deve ter que matar Todo mundo Eu já falei demais Acho que é um bom bom hoje Cuidado Merda Entendido Cuidado Mano Eles são bem aí Vai pra Mangueira Ah, você já tá na mangueira Meu Deus Meu Deus Se eu tivesse que procurar Eu vou ficar ainda mais furto Eu vou ficar ainda mais furto Que doido aí Eu sabia que você não dava conta Olha a chama Não tá tão encamuflada assim Eu não consegui enxergar ela Já tá bem óbvio Mas você não consegue enxergar eles Cadê eles? Talvez eu tenha perdido Eles estão atrás É Na frente Olha ele Tem dois Nossa, agora é feio Pô, se esse cara tá Ficar perto de você É a hora Sai daí Sai daí Sai daí Joga essa lata Que tá aí no seu pé Não, pera Eu tenho que esperar Não há vergonha de existir Tá chegando Tá chegando Chegou Tá bem aqui Diochi Só que eu queria não Ela só vai ter um Só ela não sabe Não, acho que acabou Não, acabou mesmo Vai, então vai Não era muito difícil Você arrumou o carro Não, é do outro lado Vem a parede branca É do outro lado É do outro lado Aí Ah, que legal Ah, tem mais presidência das pessoas Eu não tenho que bateria verde Vou ter que parar pra carregar Não, acho que matem ela Vai ter que parar pra carregar Nós entendemos Há lugares que mais Pra se esconder Neste setor Ai, voltura Tem lá aqui embaixo Tá, tá Não, não é do outro lado 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 Agora não dá mais Agora não dá mais Não dá mais Agora Mergulha, mergulha, mergulha gostoso Vai, mergulha fica Agora O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Fiquei com os caras Fiquei com os caras Fiquei com os caras Tem que se esfregar na lama Na lama primeiro? Viu que tá mais feliz aí? É rápido, velho Tem inimigos na sua área. Parar. Eu dou a mínima pro Domingues. Encontre mais ou menos. Batem ela. E não pode vir ao Lisboa. Sobraram um pouco de nós pra isso. Era pra ser uma operação de pesquisa. Pra não só nos espalhar e fazer o possível. Eu pulo as cais e você fica aqui. Isso, faz mais barulho. A bateria também tinha acabado. Essa coisa com a Croft tem que parar. Tem que parar. Eu acho que você tem que vir pra cá. Por que não vira de costas, não? Vai, dá até dá. Talvez ela esteja aqui. Primeiro Domingues nos disse pra buscar a caixa. Agora o Rocha nos disse pra buscar a caixa. A quem devemos obedecer? Bem, Rocha é um líder militar e as decisões do Domingues acabam matando gente. São quantas? Então, meu. Voltei, gente. Dá sim pra fazer Molotov. Ó, Molotov aí que eu falei pra Amanda e ela é mongol e não me ouviu aí. Acabou. Porra. Foi mais fácil do que a gente imaginava, mano. É, eu falei que tava... Dois inimigos simultaneamente. Eles são uns idiotas mesmo. Qual era o dia de São Paulo que a gente chamava de Molotov? Militão? Militão Molotov? Acho que era. Militão Molotov? Acho que era. Não sei quantos minutos já estão aqui. O que está acontecendo, é comandante? Olá, tchundidos por um tremor. Equipe capa. Mas até que eu tô chegando no final. Piel, Piel. Piel. É sempre no topo de uma montanha, mano. É, por isso que me diz que você não favorei. Não, não pode apagar. É aí que eu tô secando minha cola. Pera aí que tem um pouco. Grande pedro não não pensa. Pode ir, pode ir. Não, não vai fazer arnudes nesse vídeo. Ah, não faz que não sei. O que é que eu tenho que fazer? Ah, o morato morreu. Levou um tiro do Rork nas costas. Eu não tô com a caixa. Meu, Jonah, meu Deus. Se alguma coisa aconteceu com ele. Tá tudo bem, não é? Mas que droga. Mas que droga. Nossa, que droga. Ah, legal. Tô só com uma vinda machada. A minha machada não vai me dar. E tem que sair pra mim, que a hora já acabou. Não posso levar mais nada. Vai, 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 vai. Então, é isso aí, gente. Foi incrível. Depois de muitos confrontos diretos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Ainda é gravar mais, né? Vou. Ah, é. Eu não terminei de... Comandante Rork. Você tem escutado minhas mensagens e agora eu tô te escutando. Outro sismo precursor. Como se sente sabendo que é responsável por todos os cataclismos? Todo sofrimento. Eu pouco me lixo. Eu sei o que eu fiz. A sua expressão quando o Domingues te contou. Mas você tinha que ter aquele punhal, não é? É isso aí. Deixe seu like e se inscreve no canal. Valeu, falou e tchau. Fui.